E aí pessoal, Chique na Bota, onde a notícia acontece, Fabiano Cavalari ainda aparece, agradecendo sempre a Santíssima Trindade, igualmente a Nossa Senhora, e principalmente a vocês, a vocês que fazem esse canal acontecer, vocês que fazem esse canal ir pra frente, com ideias, opiniões, críticas, sugestões, é muito importante, e também com colaborações, enviando material pra gente, muito bom. Bom, agora eu quero citar um assunto bem complicado, só que também é preciso falar, porque estourou também no Google na internet esses dias, é o fim do que se chamava, com todo respeito, de programa, tal de amor e sexo da Rede Globo, apresentado pela Fernanda Lima, né? Pois é, de acordo com o que a gente pesquisou no Google, além de perder audiência pro SBT e pra Record TV, e a gente recebeu, não lembro agora quem me perdoe, se lapso, me mandou no WhatsApp, aquelas mensagens, né, escritas, tipo de bom dia, assim, por exemplo, boa noite, boa tarde, uma mensagem falando, pra boicotar, pra divulgar na internet, o pessoal não assistir mais, esse até então chamado de programa, porque realmente ele é contra a família e tal e tal e tal, e tem outras coisas falando sobre isso por aí. Bom, realmente, eu concordo com a maioria, participei dessa campanha, divulguei não só compartilhando praticamente pra todos os meus contatos no WhatsApp, como no Facebook também, e realmente, o povo brasileiro está de parabéns, tudo aquilo que é contra a família tem que ser mesmo descartado, a gente não pode mais aceitar a família ser atacada do jeito que continua sendo, por quem quer que seja. E principalmente, me desculpa, viu, Fernanda Lima, mas, realmente, um programa meio que parece feminista, né, colocando o homem numa situação, assim, ridícula, tocando de, sei lá, num assunto tão sério, eu acho que de uma forma que não era muito legal. Essa é a minha modesta opinião. E, por fim, a gente vê que as redes sociais hoje fazem a diferença. Foi o tempo em que as emissoras, principalmente a gente quando era mais jovem, trocava o seriado de horário, cortava, não dava satisfação, e outros programas, hoje isso acabou. A gente que passava raiva, ficava chateado, mudança de horário, tirava do ar, a gente queria uma explicação, saber por que, não sabia. Graças a Deus e Nossa Senhora, com a internet hoje, isso com certeza mudou. E o povo não pode esquecer que não é só esse tipo de programação que tem que ser, no caso, divulgada, para o povo pensar, se quer ou não assistir e ir contra, não. Se tiver filme, novela, programa de auditório, seriado e outros tipos de programas, assim, que tentam destruir a família, a gente não pode se calar, porque quem cala se omite. Fiquem todos com Deus, uma ótima semana, que a Santíssima Trindade e Nossa Senhora nos ilumine e nos ajudem sempre. Segunda-feira, dia 19 de novembro de 2018, agora são 3h37 da tarde, 70% no celular, deve estar em torno de 20 graus aqui em Ribeirão Preto, capital da macro-região, da Alta Mogiana, e o tempo com certeza aponta que vem muita água por aí ainda hoje, muita chuva. Fiquem todos com Deus, até a próxima. Chique na bota. Uou!